Olá meus amigos, hoje vamos conhecer a criatura chamada de Long Horse. É um bicho que tem uma caveira de cavalo sem mandíbula. Seu pescoço pálido tem uma estrutura flexível, com alguns pedaços de uma juba negra pendurada nele. Ao dobrar, cria-se rachaduras nas articulações parecida com um dedo. Possibilitando várias articulações em diferentes pontos do pescoço. A lenda dessa criatura foi contada por Trevor Henderson, que publicou uma foto mostrando Long Horse, com a descrição de que ele sonhava com esse bicho. Outra foto divulgada dessa criatura parece estar em algum subúrbio. Também foi encontrada uma antiga pintura rupestre do cavalo longo, ou melhor, do Long Horse, em torno de três seres humanos. E na descrição é revelado que o Long Horse existe desde os tempos antigos. Curiosamente, o desenho mostrava que ele é o protetor dos humanos. Puramente inofensivo, e seu objetivo é alertar os humanos sobre os perigos futuros. Se um humano ouve um estalo no pescoço, ou vê o pescoço longo da criatura, a mensagem é que um desastre ocorrerá. Não por causa do Long Horse, mas porque está destinado a acontecer. Ele só veio avisar. Mas uma foto da criatura foi publicada simplesmente dizendo, um novo avistamento. Ele está em movimento. O que significa que Long Horse provavelmente está indo a algum lugar para alertar as pessoas nessa área sobre algum desastre. Então é isso, meus amigos. Deixe o seu like aí. E se você escutar algum estalo de pescoço do Long Horse, é sinal de que acontecerá algo.